Hoje é 10 de novembro e é o dia nacional de prevenção e combate à surdez, mas muito mais do que isso, é um dia especialíssimo para essa família querida que veio para Joinville já há alguns anos e que está no mercado há mais de 20 anos, fazendo um trabalho excepcional em relação a exatamente isso, a deixar as pessoas ouvirem principalmente os sons da natureza. E eu vou conversar com a nossa amiga querida, que eu quero dar um beijo e um abraço tão forte, tão forte, porque hoje é um dia muito especial, não é, Rose? Sim, Fabíola, hoje é um momento bem histórico para nós aqui como Audiomax, então é um momento muito importante mesmo, é marcante. Tem agora um pró no nome da Audiomax que vem carregado de muito, mas muito propósito inclusive, que vem carregado muito mais do que isso, de muito carinho e respeito para você, que é o cliente ou futuro cliente da Audiomax. Sim, Fabíola, o pró nós resolvemos agregar o nome da Audiomax, o pró de propósito, de progresso no setor auditivo e a gente está fazendo aí uma provocação, tudo isso pensando nos anseios desses mais de 20 anos no mercado, que a gente tem observado as dificuldades, os anseios dos nossos pacientes e com isso a gente está buscando melhorar cada vez mais a questão da audição dos pacientes. É qualidade de vida, não é, gente? E antigamente, bem antigamente, quando a gente falava em surdez, em problema auditivo, em deficiência, a gente sempre ligava isso ao idoso, não é? Mas a gente sabe que são tantos fatores, como a gente tem falado para vocês há tantos anos já aqui na própria Audiomax, que não é só isso, não é, gente? Hoje, uma criança, um adolescente, uma pessoa jovem, qualquer um está descobrindo esse problema auditivo com, assim, com muita dor, mas também com muito mais tranquilidade, por ter tanto produto com tecnologia no mercado. Sim, Fabíola, eu acho que a gente tem que pensar na solução, não adianta ficar com problema, às vezes a pessoa fica até depressiva porque não está entendendo, não está compreendendo por vergonha de usar um aparelho auditivo, uma tecnologia como o óculos, hoje está tudo muito moderno, eles são leves, eles são discretos, eles são cheios de tecnologia, se você conhecer realmente o que tem dentro de um aparelho auditivo em questão de tecnologia, de repente uma pessoa jovem, vai querer usar com certeza, tem aparelho que parece fone de ouvido, você nem percebe que está usando um aparelho, ele tem um power bank, que é como se fosse o carregadorzinho mesmo de um fone de ouvido, outro dia eu estava mostrando, teve um lançamento, então, às vezes a pessoa não quer nem conhecer, e dá a oportunidade de conhecer para entender o que o mercado está oferecendo e, de repente, melhorar a qualidade de vida com a tecnologia, tecnologia, com a ajuda da tecnologia. E também, hoje, comemorando o dia da prevenção, a gente está orientando também as pessoas a fazerem o exame auditivo, não deixar de fazer. Ah, eu escuto bem, mas esse acompanhamento é muito importante, porque caso aconteça, o quanto antes descobrir é melhor. E a gente faz os nossos check-ups normais, anual, a gente vai no oftalmo, a gente faz os nossos exames de sangue, os nossos exames preventivos de mama, disso e daquilo. Gente, a audição não pode e não deve ficar de fora, ela tem que fazer parte da sua prevenção, porque também existe prevenção. Com certeza, Fabíola, eu acho que quanto antes, se você descobrir, fazer o exame anualmente, detectar que tem o problema auditivo ou não, a prevenção seria você cuidar, não se expor aos sons muito fortes, não usar muito fone de ouvido, dar um determinado descanso à sua audição. Não quer dizer que você não possa usar um fone de ouvido, pode, mas dar o descanso para a sua audição, não ficar perto de equipamentos com sonorização muito forte. No trabalho, se você trabalha num ambiente muito ruidoso, usar o protetor auricular, tem pessoas que falam, ah, não vou usar, mas é importantíssimo, faz muita diferença. E olha, gente, a AudioMax está aqui para realmente trazer, não um novo conceito, mas uma visão muito mais apurada da prevenção e do cuidado que as pessoas precisam ter com a sua audição. A AudioMax já está no mercado há 20 anos, com muita experiência e trazendo tecnologias mundiais. Então, você também vai vir na AudioMax Pro e vai entender que aqui você pode escolher o seu aparelho de acordo com a sua necessidade e de acordo também com a sua situação financeira, porque hoje tem desde até muitas formas. Sim, Fabiola, tem sim. Desde o aparelho mais básico, ele tem tecnologia. Então, o básico não é básico, ele já tem uma tecnologia ali incorporada. E o que a gente fala, a AudioMax não é só você voltar a ouvir ou ouvir bem, você tem que se conectar consigo mesmo. Coisas que você deixou de ouvir, que você vai passar a ouvir. Você já imaginou você ouvindo a chuva caindo, a sua música preferida, você estar no almoço de domingo sem se importar se você está ouvindo bem ou não, se as pessoas vão estar falando de ti, porque essas são as queixas que os pacientes normalmente trazem para a gente. Então, a gente está aqui para ajudar a resolver essa dor, essa queixa dos nossos pacientes. E nós estamos aqui para te desejar maravilhas para a AudioMax Pro. A gente, tantos anos juntas e falando sempre da importância mesmo de você cuidar da sua audição, mas, principalmente, mostrar para a nossa população o carinho, o respeito que vocês têm, não só pelo cliente de vocês, mas pelas pessoas. E isso a gente pode ver hoje através de uma equipe maravilhosa, super referência e também desse evento gostoso, cheio de amigos, cheio de familiares, cheio de alegria. Sim, para nós é muito gratificante esse momento, sabe, Fabiola? Estar com a equipe, estar com amigos, como você falou, com parceiros, né, as marcas que a gente representa, eles estão aqui, eles vieram nos prestigiar. Então, para nós é um momento muito importante. E para nós também, viu, queridona? Ai, gente, nós temos que abraçar bem rápido assim. Não dá para deixar, né, Fabiola? Existem pessoas maravilhosas, amicíssimas, tanto minha quanto da Rose, que tem uma história assim, rapidinha para contar para vocês, mas, Oscila, é uma vida antes e outra depois de usar aparelho? Totalmente. Eu não aguentava mais falar, você é surda. A televisão no último volume, chega filho, chega família e, meu Deus, que televisão alta e eu achando que estava baixo. Além do zumbido, que eu tinha um zumbido, um zumbido terrível. Hoje é uma alegria com família, sem ficar tirando uma da gente, né, porque ouvir é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Inclusive, você vai numa reunião e eu falava, é, pois é, mas eu não estava nem entendendo. E eu fiquei com uma mania de ler lábios. Eu não, eu não, eu não, eu fazia de conta que eu ouvia mentira, eu estava lendo lábios. No meu trabalho, principalmente, como cabeleireiro horrível, hoje eu sou uma mulher feliz. Saí do silêncio. E a AudioMax? A AudioMax não tem igual, porque elas pegam no pé da gente e ficam controlando a gente. Se você não vem até elas, elas vão ver se está tudo bem. Tem um atendimento maravilhoso. Nossa, para mim, não é nota 10, é mil. Eles são demais. A vida das pessoas simplesmente muda depois do aparelho auditivo. E tem vidas que realmente foram absolutamente transformadas, como a da Gustava. A gente já contou essa história bonita para vocês. Mas, o que você está achando dessa mudança, entre aspas, da AudioMax Pro? Bom, eu achei a mudança muito impactante. Ela trouxe um conceito completamente novo. Eu já conheço a AudioMax há uns bons anos. Me tornei cliente deles há algum tempo e venho acompanhando a evolução. E digo que eles me ajudaram muito a facilitar a minha vida. Me conectaram aos sons de novo. Antes eu vivia num mundo de silêncio. Sempre tendo que fazer leitura labial e torcendo para que a afirmação não fosse uma pergunta. Então, eles me trouxeram de volta para esse mundo dos sons. E eu sou muito grato à colaboração deles, porque não é simplesmente uma relação de cliente-fornecedor. É uma relação, literalmente, de amizade. Você conversa semanalmente, mensalmente. Vem, troca experiências. Fala, estou com um problema aqui, estou com um problema. Assim, a gente resolve conversando. Tem o feedback. E isso é essencial para a nossa vida, porque o nosso problema, ele vai acompanhar nós até o final da nossa vida. E o mundo muda a cada dia, ainda mais nesse mundo tecnológico que a gente vive. Então, a gente não pode parar no tempo. O som evolui dia após dia. E eu sou muito feliz de conseguir acompanhar essa mudança de sons. Me conectar com as pessoas, que é o mais importante para mim. E ter de volta esse prazer de que é ouvir. Ai, gente, não fica até emocionante, assim, a gente ouvir, como é bom ouvir, né? Para nós é uma satisfação sempre contar histórias, histórias de vida, histórias transformadas, né? De vida transformadas, como é a do Gustavo, como é a da Sila, e como é a de milhares de pessoas. E eu digo, em Joinville, de centenas de pessoas. Porque é exatamente isso que a Audiomax faz. Ela faz parte da vida dessas pessoas. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, mostrando para vocês momentos importantes de Joinville, né? A Audiomax vem com esse propósito ainda mais apurado, né? Agora é Audiomax Pro. E que sejam muito, mas muito felizes com toda essa nova marca, com todo esse novo ambiente preparado especialmente para vocês. Endereço na telinha. Vocês podem aprender muito com as redes sociais da Audiomax Pro. Acompanhe, está tudo aqui embaixo, para que vocês realmente possam entender que você pode fazer a prevenção aqui mesmo, a audiometria. E você também pode fazer o seu aparelho aqui, de acordo com aquilo que você quiser. Tchau. Tchau. Tchau.